Ele abandonou aquela casa no altar Achou que ela ia chorar Achou que ela ia chorar Ele se ferrou, ele se ferrou Ela veio pro meu colchão E nós tão fazendo amor Ele se ferrou Ela veio pro meu colchão E nós tão fazendo amor Tá sentado gostoso Tá feliz demais Ele se tornou o ex-otário O ex-palhaço Que perdeu esse mulherão Ela veio pro meu colchão Ela sabe que na sua alma é só pressão Ele abandonou aquela gata no altar Ele abandonou aquela gata no altar Achou que ela ia chorar Achou que ela ia chorar Ele se ferrou, ele se ferrou Ela veio pro meu colchão E nós tão fazendo amor Ele se ferrou, ele se ferrou Ela veio pro meu colchão E nós tão fazendo amor Tá sentado gostoso Tá feliz demais Ele se tornou o ex-otário O ex-palhaço Que perdeu esse mulherão Ela veio pro meu colchão Ela sabe que na sua alma é só pressão Ela veio pro meu colchão Ela sabe que na sua alma é só pressão Ela veio pro meu colchão Ela sabe que na sua alma é só pressão É isso aí galera Nesse hora aí velho Se liga aí que é gostoso E é bacana só no solinho Se liga nesse hora aí velho